E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Godhud E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixa aí seu like, tá? Isso é muito importante, não se esqueça também de se inscrever no canal, jogar pros seus amigos Ativar o sininho embaixo pra acompanhar os seus vídeos dessa série e das outras que estão daquele jeito E, senhores, é o seguinte, último episódio, a gente já começou a ter as nossas primeiras derrotas, mano É, o negócio aqui é complicado, a gente já teve aqui algumas batalhas bem complicadas aqui já E nesse episódio o meu objetivo principal é dominar a cidade antiga e acabar com essa primeira ilha e já passar pra segunda, certo? Então, esse sendo nosso objetivo principal, temos que, obviamente, começar a fazer aqui a coleta de pontos Os fanáticos até o momento eu não utilizei, mas principalmente oferendas pra que eu consiga continuar evoluindo o nível dos meus personagens Porque, mano, eu estou precisando muito rapidamente aqui melhorar eles Porque se na primeira ilha agora eu estou passando um aperto gigantesco, imagina na próxima, tá? O negócio vai ficar ainda pior Mas, enfim, ó, eu não consigo esperar mais três a séculos simultaneamente ainda, certo? Isso aí tá sendo um gravíssimo problema, a amarela tá o pano de nível ali, inclusive Aliás, né, um saco Algumas pessoas falaram pra eu colocar o nome dos padrinhos nos personagens e eu achei até interessante a ideia Mas, olha, ó, acabei passando o túnel sem querer Eu não queria passar não, mas eu passei Deve que eu cliquei em alguma coisa aqui Mas, enfim, só que eu acho que a galera já se identificou tanto com os personagens O saco, principalmente Ou a saco, verdade? A galera tava falando Pô, mas esse cara aí, ó, tem como dar mais chance dando crítica aqui, ó Muito bom Mas ele, tipo, a galera já tá se identificando tanto, né, com os personagens Que eu acho que eu vou decidir manter esses nomes aí mesmo Que o jogo deu, tá? Mas, enfim A galera tá em dúvida, né? É a saco ou o saco? Enfim, né? Tá, tá, enfim Eu não sei, tá, galera? Deixa aí de boa De qualquer forma, a gente tem agora aqui que enfrentar esses caras Que tá muito suave da gente enfrentar Uma coisa também que a galera falou É que a amarela Ela é de fato uma tanque Só que uma tanque na parte de... Eu não posso colocar esse cara que senão vai dar muito dano nele Eu vou colocar esse carinha aqui, então, o Zu É... Na parte de... De físico, né? Então, quando alguém tem um ataque moral ou algo do tipo A amarela vai ser destruída de todo jeito Essa batalha aqui já tá ganhando desde o início, tá, galera? Realmente o quadro aqui vai, meu amigo, destruir todo mundo, tá? É... Pena que o saco não tá aqui pra fazer aquela combinação com o quadro e tudo mais Mas essa batalha aqui, ela é importante Porque ela vai fazer... Nossa, o cara não deu ataque de Dark, mas tudo bem É... Essa batalha aqui é importante porque a gente tem uma relíquia Né? Então eu vou mostrar ela aqui e tal Mas as outras batalhas, sinceramente, eu acho que eu não vou gravar elas Porque, meu amigo, as batalhas... Eles acabam sendo a mesma coisa, né? E tal Então, enfim Mas esse aqui já vai ganhar, véi Não tem nem como perder isso aqui, não Mas eu... De novo Nossa, o Qualy, ele ainda não usou a... Se ele tivesse usado a habilidade de Dark, a gente já teria ganho, tá? É... Não usou E eles tão tentando de todo jeito aqui destruir o Zu ali embaixo, véi Olha, ele é contra-atacou Boa! Ah, o contra-ataque deu certo, hein, mano Essa habilidade de contra-ataque da Amarala é maravilhosa, né? Maravilha, conseguimos aqui então Provavelmente agora a gente vai conseguir a relíquia, né? Relíquia comum Dessa vez, eu vou colocar a relíquia no Qualy de novo? Eu não sei Eu acho que eu vou colocar aqui uma relíquia... Eu vou diversificar Vou colocar uma relíquia aqui pra natureza agora Acho que vai ser interessante dar uma diversificada nas relíquias e tal É... Mas é, ó Flor do conhecimento Muito bom Melhora todos os milagres no ritual Mais um de conhecimento E inclusive falando dessas relíquias que não são raras Que não dá pra aplicar nos asseclas A galera falou que dá pra me colocar essas relíquias No... É... Nos rituais E não só isso Mas se eu clicando aqui do lado Agora que eu vi, mano Eu tenho como melhorar eles com um fanático Olha pra você ver, mano Agora que eu vi isso E eu vou começar a fazer isso, tá? Eu vou começar a fazer isso Só que pra me fazer isso Obviamente eu preciso de Inspirar os meus caras a conseguirem Um pouquinho mais de fanático aqui, tá? Então Eu ainda vou colocar a galera aqui pra dar Aquela inspirada aqui, né? Dando aquela coletada de fanático Agora que eu já tô com uma quantidade Até razoável ali de... De... De oferendas, né? E vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui na... Na... Na galera, tá? Nessas construções aqui Assim como também eu já vou colocar algumas relíquias na galerinha aqui também Nos milagres Bem, senhores Coloquei aqui então, tá? As relíquias Eu tenho três relíquias Coloquei nos três negocinhos aqui A relíquia que mais combinou foi essa aqui da bravura Não milagre que dá bravura E outra coisa Eu já consigo até melhorar aqui já, tá? Se eu quiser Alguma das paradinhas aqui Porém eu ainda vou juntar um pouco de fé, tá? É... Um pouco de fé não Um pouco de fanático Porque talvez a gente consiga Inclusive melhorar O próprio bagulho de fanático, tá? Porque eu melhorando os negócios Que coletam recursos Eu consigo ganhar mais recursos Em menos tempo E aí Fica de boa Bem galera Então agora O que eu vou fazer É destruir essas duas outras regiões aqui Eu não vou gravar Porque elas vão ser batalhas comuns Antes da gente avançar Em cima da cidade antiga, tá? E... Enfim, né? A gente já farma Já fica preparado Pra garantir a vitória ali Olha só Fiz um combate E eu consegui o pá de nível, mano A gente subiu aqui de nível de divindade agora A gente era um pequeno culto Provavelmente agora a gente virá Um culto, certo? Nível 5 Agora E com o Steve Agora a gente consegue construir Mais uma estrutura milagrosa E aumentou o limite aqui De... As séclas que eu posso ter Pra 35 pontinhos ali, né? Coisa bonita Alguns caçadores Encontraram uma pedra misteriosa Correram para contar As séclas Sobre a maravilhosa descoberta Após curvarem suas cabeças Revelaram a peste A pedra celeste Peste é foda, né? A pedra celeste Foi uma verdadeira dádiva de boss Isso precisa ser levado Até a cidade sagrada Muito bom Ganhar a ação Inspirar pedra solar Inspirar em construção da peça solar Passar tempo perto da peça solar Aumente sua conexão com o boss E permite você ganhar Progresso na habilidade Olha pra você ver Então provavelmente ali Deve dar alguma melhoria Na XP, né? Digamos assim Interessante E bem, consegui bastante fanático O suficiente Pra tentar melhorar ele agora, tá? Tem dois tipos de melhoria Tem o nível 1 e o nível 2 Eu posso construir a 2 Sem precisar dar 1 Aparentemente Mas eu vou colocar 1 primeiro, né? Só pra garantir aqui E além disso também A gente vai tentar construir Inclusive tem um mercado, cara Tem um milagre mercantil Eu vou ver qual é o melhor Aqui pra gente fazer Mas eu acho que Esse aqui é interessante Ele aumenta a astúcia, tá? Apesar de que a gente tem um Que aumenta a astúcia também Então, é Pensando por esse lado Talvez não seja tão interessante Eu acho que O mais interessante pra gente aqui Talvez fosse Justamente O local de oração Talvez Porque a gente vai ter Um bagulho de dano moral E eu vou falar a verdade Pra vocês, galera Eu preciso de dano moral Pro Isma, né? E provavelmente Pra outros possíveis Asseclas aí Que vão vir Que eu vou precisar De dano moral Então, enfim Vamos construir ele então Qual que é a construção Que eu tô fazendo aqui? Eu não sei É o local de oração O local de oração Ele já é um negócio Mais urbaninho, né? Então, vou deixar ele aqui No cantinho, ó Muito bom E além disso também Tem a pedra solar, né? A pedra solar Também vou colocar Aquilo aqui do lado, ó Muito bom A gente pode inspirar Ela ali agora E além disso também A gente vai colocar A galera aqui já Pra fazer algumas coisas, né? Vamos inspirar aqui O povinho O senhor Saku Vai vir Melhorar sua fé Esse carinha aqui Eu não preciso mais De oferenda por enquanto Tá indo de boa Vou botar fanático também Pra gente melhorar Nas estruturas E a gente vai agora Só fazer mais dois combates Aqui e atacar lá Já, já Bem, meus senhores Então Marala passou de nível Dominei as outras regiões Fiz essa missãozinha aqui Só pra formar um XP Não tem como dominar ela, né? Essa aqui é uma região Pra ficar atacando e formando XP Mesmo e tudo mais Apesar de que aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo Mas aqui parece que tem Alguma cidadezinha aqui embaixo Tá vendo? Tem essas nuvenzinhas aqui Parece que tem coisa aqui pra baixo Mas deve liberar mais pra frente E agora sobrou somente Essa cidade A cidade antiga Pra gente atacar E tentar dominar, né, galera? Bem, não tem como O qual ele pode passar de nível Mas eu não tenho oferenda Pra fazer nada nele aqui agora Mas eu não vou enrolar Eu vou tentar atacar eles agora Provavelmente a gente deve conseguir Um bom resultado aqui agora A diferença aqui, galera É que Eu não vou poder talvez Usar a Marala, tá? Porque a gente viu que a Marala Ela não é lá tão eficiente Contra esses caras aqui Mas existe um problema muito grande Que a formação dos caras É perfeita, tá? A formação deles Eles conseguem pegar A fraqueza em natureza Eles conseguem pegar A fraqueza naqueles azulzinhos ali Eles conseguem pegar A fraqueza É... No caso o azulzinho é divino Eles conseguem pegar A fraqueza no No tier da Marala Ou seja, eles conseguem pegar A fraqueza em qualquer tipo De pessoa que eu tenho E... Aí complica, né? Então, é... Infelizmente eu vou ter que usar a Marala A Marala, galera Ela é a pessoa que tem mais defesa E mais condição de, sei lá Tentar peitar um crítico, né? É... Apesar de que eles tem Muitos ataques combinados, tá? Eles tem ataque moral E ataque físico A Marala é boa Contra defesa física, tá? Então, tipo assim Principalmente esse cara aqui Que é ancestral Que é forte contra ela Ele tem ataque físico E tem ataque moral Se ele der ataque moral Infelizmente a Marala Vai sofrer Físico ela já consegue ter Um pouquinho mais De condição aqui, né? Dá pra ver a armadura física dela aí Que é 20 Ela é uma tanque do caramba Então, vamos lá Vamos começar aqui E vamos ver o que vai dar Eu tô voltando aqui agora Depois de muito tempo Muito mais forte do que eu tava Mas tudo vai depender também Das probabilidades e tudo mais Os críticos E... Enfim, né? Eu já vou começar dando o primeiro golpe Eu tô ligado nisso Porque a astúcia dos meus caras Já tá bem maior E o Qualy tem essa habilidade ainda, né? Combinada com o saco e tal Boa! Ventos da Guerra Esse... Mano, é mar... Nossa Senhora Meu Senhor Jesus Cristo Cara, quando sai a habilidade certa, galera O dano é incrível, tá? É... Porque o Qualy tem as habilidades específicas, né? De Dark E ele tem a habilidade... As habilidades de golpe crítico Aquele golpezinho normal lá que eu já falei Quando sai as habilidades de Dark dele Mano, ele destrói Ele destrói E destruiu, velho Já era, meus senhores O grande boss dominou a ilha Anciões mortos Após o sacramento Provaram o poder de boss Os assecas destruídos Ensaquearam em sacro fervor Ok Os anciões... Os anciãos estão mortos Os deuses deles são fracos A guerra é triunfante Ah, coleteu oferenda e fanático Muito bom, senhor Consegui aqui bastante coisa E agora eu já virei um culto grande Na verdade eu virei... Meu Deus Disseminando o culto Passei dois níveis ao mesmo tempo Meu Deus Ok Vamos lá então Já estamos no nível 6 Com o nível 6 a gente coloca aqui Ó, a gente pode esperar o tempo da guerra Construir uma estrutura milagrosa E aumentou pra 40 O limite de asseclas que a gente pode ter Porque inclusive eu tenho que começar a contratar mais alguns E no culto grande Só aumentou o limite de asseclas mesmo E agora eu tenho que escolher um ritual Seguidores... É... Tem, né? Provavelmente esse aí Tem uma devoção incansável E você decide lhe presentear Ahn... Com uma forma de adoração A vossa divindade Sacrifício humano Sacrifício seguidor Para ganhar uma relíquia equipável Ou monastérios Um local sagrado Que simboliza introspecção Cara, eu não sei qual é essa parada não, viu? Essa relíquia equipável aqui é bastante interessante Os monastérios é interessante também Cara, como a gente é muito errado, tá? A nossa religião aqui é a religião do caos E da morte e da guerra Eu vou escolher sacrifício humano, tá? Vamos ver como é que vai ser isso aqui Dizem que eu vou ter que sacrificar algum cara Para conseguir uma relíquia equipável A relíquia equipável é muito boa, tá? Relíquias nesse jogo aqui São uma das coisas mais importantes que tem Dá uns bando cabuloso E aí a gente pode construir mais uma estrutura milagrosa Dessa vez, tá? Eu vou construir uma estrutura milagrosa Da outra vez eu construí de devoção Que era defesa moral Dessa vez eu vou colocar isso aqui Que dá vida e devoção Isso aqui vai ser muito interessante Sabe para quem? Para amará-la, tá? Ou para qualquer tipo de tanque que eu tenha Porque com ele A gente consegue melhorar a defesa Tanto física quanto moral, tá? Isso aqui é bastante interessante Então eu vou construir ela então E além disso também Esse tempo da guerra Eu não sei necessariamente como é que vai ficar Vou construir ela aqui no cantinho Meu Deus, olha isso, velho Inspira o tempo dos sacrifícios Meu Deus Mano, olha o tanto de... Mano, olha como é que isso já tá, velho Olha o tanto de coisa que a gente já tem, maluco É muito... Mano, ela vai crescendo loucamente aqui, velho Mas enfim A gente vai inspirar o milagre aqui agora no quali, tá? O quali, no caso, eu vou inspirar a astúcia, tá, galera? Eu vou inspirar bastante astúcia Eu até gastei uns pontinhos Para tentar melhorar ali o bagulho de astúcia Porque realmente a astúcia para mim aqui vai ser interessante demais A Marala eu vou melhorar aqui um pouco da felicidade dela, né? Melhorar um pouco da fé E enquanto isso eu vou tentar pegar mais um pouco aqui de fanático Para continuar melhorando as nossas estruturas, tá? Então enfim, vocês podem ver Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, sede de sangue Então temos mais duas moedas Não sei se vocês estão vendo O fragmento celeste serve para usar a pedra solar Melhorar a habilidade dos caras Agora, esse sede de sangue aqui, mano Eu realmente não sei Ao serem realizados por astúcia Eu não sei como é que funciona isso não, cara É, mas... É, enfim Eu realmente não sei, cara Você não pode... É... Vamos ver como é que vai ser mais fácil Mas agora podemos ir Além das nossas fronteiras Além da nossa ilha E começar a enfrentar outros inimigos Que são, inclusive, muito fortes, tá? Temos esse cara aqui Que são basicamente uns caras Totalmente focados na habilidade divina, né? E esses caras aqui já são os caras Focados totalmente na parte ancestral O que acontece? Com certeza, assim Claramente O melhor pra gente atacar é esse cara É o que a gente é mais forte Que a gente se garante Porque aqui Eles não são fortes contra Dark Eles não são fortes contra Vital Eles são fortes contra ancestral Então eu poderia ou não mandar o saco Porque a Marala consegue, talvez É... Defender o saco dos ataques deles, tá? Então eu vou contar com isso, ok? E agora o tanto de dano que a gente pode levar é 50 Melhorou aí, um bocado bom Mas eu poderia colocar, por exemplo, o Zu, tá? O Zu eu acho que, na verdade, vai ser até mais interessante Porque o Zu dá crítico neles, né? Então, enfim Acaba sendo bom Boa parte dos danos deles Aliás, boa parte não Praticamente todos os danos deles São, é... Danos... Danos morais, tá? Só que eles têm alguns ataques aqui de físico Só que, é, eles têm... Esse cara deles é forte E eles têm uns ataques de trevas Apesar de ser divino Eles têm alguns ataques de trevas também O que é ruim contra esse cara aqui, tá? Esse cara de dano... É, eu acho que eu vou colocar o saco no final das contas, galerinho Eu acho que ele se garante mais Até porque o cara ali tem uns ataques de... De negócio Eles têm um ataque de... De... De trevas E vai ser muito forte contra o cara Ele não é tão forte assim Aí é meio complicado Proteção contra a morte Meu Deus Eles são suportes, né? Esses dois no canto O do meio ali tá usando a espadinha Já dá pra ver que ele é um pouco mais de DPS Putz, ineficaz, véi O cara atacou justamente o cara que ele não podia atacar, mano Meu Deus Tá ok Hum... Até o momento... Tá... Isso, vai, vai, vai Nossa Mano, o saco ele dá muito dano bruto Mas agora eu tô com medo, tá? O cara usou um ataque de Dark Ainda bem que a Marala defendeu Porque senão ele teria levado um daninho forte Mano, a Marala é uma barreira, galera Absurda Nossa Hum... Quase, hein? Quase, hein, meu querido? Seifa da guerra Boa Vai Nossa Vai, vai Vai Nossa Perdemos Acho que perdemos, tá? Acho que perdemos Vamos ver como é que vai ser Nossa, o saco levou muito dano, cara No final das contas Eu acho que eu não devia ter trago ele mesmo, não Foi uma péssima decisão Foi uma péssima decisão Eu não devia ter trago ele, não Nossa, tadinho, mano É, já era Perdeu O saco fundou a nossa party Ele leva muito crítico, né? Eu pensei que a Marala conseguiria Até que a Marala conseguiu defender ele uma vez Mas na segunda, meu amigão Já era Não tinha como Ela não defende o tempo inteiro, né, mano? Qual abençoou as armas de caça? Embora os caçadores tenham sido atacados por um jaguar Alguns sobreviveram Se não fosse pelas bênçãos Todos seriam mortos agora Muito bom Ok Conseguiu melhorar a astúcia dele Ah, milagre da caçada Pá, pá, pá Novas habilidades Ventos de guerra Isso é muito bom Eu quero que eu tire todos esses golpes impiedosos Que é muito ruim, velho Ensinar passiva Usa safety gear sempre que o oponente usa uma habilidade cordial Ah, olha pra você ver, mano E, além disso também Chance de dar continuidade à habilidade violenta de um aliado Isso é muito bom Isso é muito bom Porque geralmente eu uso ele com um saco e tal, né? Que geralmente dá uma combada muito boa Mas, enfim Vamos lá, então Vamos inspirar a galera aqui de novo Eu vou tentar pegar um pouco mais aqui de... De fanático, tá? Eu ainda vou continuar melhorando aqui a fé da Marala Que ainda não tá muito legal E o qualizão aqui A gente vai tentar fazer... Eu queria muito fazer esse sacrifício aqui Mas parece que eu vou precisar de oferendas Então, vou melhorar a oferenda Daqui a pouco eu devo melhorar também, inclusive O meu negocinho de oferendas aqui, tá? Pra gente ganhar mais oferendas e tal Que realmente tá meio... Mas, enfim Vamos lá de novo Ah, eu não posso atacar, né, velho? Tá, esse cara aqui Ó, esse cara aqui já é o contrário, tá? O saco aqui seria interessante, talvez Porque eles já são mais ancestrais, né? Então, nesse caso aqui Já é bem o contrário E seria interessante também eu usar esse cara aqui Que dá crítico neles, né? Aliás, esse cara não Esse aqui, né? O Isma Mas, nesse caso aqui, galera Eu não vou usar a Marala A gente sabe que realmente usar Mesmo sendo tanque Usar o cara que é muito fraco Vai dar ruim Então, vou só atacar esses caras aqui Passar um turno E a gente, no próximo, ataca Esses caras aqui de novo Ou esse aqui Enfim O saco vai estar recuperado Então a gente pode escolher Bem, senhores, olha só Liberou aqui pra gente convocar Mais alguns aspirantes Às séculos E é algo que eu tô precisando muito, tá? Então, eu vou pegar aqui já A gente tem muita condição De pegar mais gente E eu tô vendo que a gente tá meio limitado Principalmente na parte de defesa moral, tá? A Marala, ela é boa Contra defesa física Mas defesa moral É um negócio que a gente tá Um pouco complicado aqui ainda Que eu vou tentar pegar alguém Pra focar nisso, tá? A verdade é que eu vou tentar Melhorar um pouco a defesa moral Da Marala também, tá? Mas, vamos lá É isso aqui Parece ser top, hein? Uh, olha Pra você ver A Darian Habilidade 3 Passiva 3 Esse negócio ali tá Tá top, hein? E os outros são bem padrões, mano Bem padrões mesmo Mas essa mulher aí Meio amigo Grau Predestinado, mano Meu Deus Tá ok Obviamente Senhora Senhora Vem com nós, tá? Não tô nem aí, mano Só vem Tô com 36 de 45 Ainda daria pra pegar mais alguém, tá? No caso aqui, mano É... Eu não sei, galera Quem que eu pego? Todos eles são São jovens dinâmicos Ahn... Deixa eu ver qual que é o poder dela Poder 9, mano Ela já... Primeiro nível dela Ela nem tem classe Ela tem poder 9, mano Vou pegar mais 2 aqui, tá? 2 nível 1 Ah, não dá, velho O máximo é 7 que eu posso ter, né? Beleza Eu posso pegar esse nível 2 mesmo aí Só de bucha de canhão Pra gente manter ele aqui com nós, né? E... E bem Agora eu vou, obviamente, tentar melhorar eles, né? Vou continuar, inclusive, coletando oferendas Eu preciso urgentemente de oferendas, tá? É... Tá muito baixo A gente tá tendo muita gente Tô tendo que fazer milagre o tempo inteiro Pra melhorar eles e tudo mais Mas também Eu preciso de continuar fazendo os fanáticos, aliás, né? Já deu o máximo aqui Mas vamos lá Vamos atacar eles aqui, tá? É... Agora a gente já pode mandar aqui o Sr. Qualy Amarala E dessa vez Eu vou mandar O Zu, tá? É... Eu não vou mandar O... 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 O Isma, não, né? Eu não vou mandar o Saco Porque a gente sabe que Os danos brutos nele ali É absurdo Apesar desse cara aqui também Ele não ser tão bom Ele é o cara mais fraco que eu tenho Mas tá no nível deles ali Tirando esse cara aqui Que é bem forte Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar É... Eu espero que a Amarala continue Fazendo um bom trabalho de defesa aqui, tá? Porque na última ela até fez Mas ela acabou não tendo tanta presença na batalha Mas eu acho que agora dá bom Até porque esse cara aqui tem Sucesso de crítico A não ser esse monge aqui em cima Que ele tem algumas habilidades de dark, tá? De trevas Que podem me dar muito dano Ok? Essas habilidades de trevas Nossa, olha isso, cara Mano, o crítico é absurdo O segredo desse jogo do sucesso É você usar fraqueza Não tem como É isso, tá? Realmente não tem como E o Kuali tá até defendendo a Amarala dos ataques morais Porque a Amarala é horrível contra ataque moral E deu certinho Provavelmente agora a gente vai destruir os caras, mano O Zu ali tem um crítico absurdo em cima deles, né? É... Aí ó, já era, mano Não tem nem como Falou, meu senhor Meu, é realmente Não tem como Mesmo no cara sendo muito mais fraco Se ele tiver vantagem ali de... De elemento Ele vai destruir o inimigo Sem a menor chance Ó, e eu ganhei um fragmento celeste Muito bom Eu posso tentar melhorar o cara mais fraco Na nossa... Na nossa... Na nossa composição Milagre magnífico da taverna Olha isso Após muito beber Zu desafiou um lago próximo Desafiou um lago A uma competição de embriaguez Olha isso Naturalmente o lago concordou O lago What a hell Seguidores encheram o lago Com balde pós-balde Mas Zu continuava bebendo Cachaça de agave Até depois do lago inundar A multidão gritava com embriagado Aplauso Meu Deus What a hell, véi Enfim, ó O Zu aqui E o Po É aí Inclusive eu tinha upado ele No último turno E eu vou upar ele de novo Provavelmente Ó, depois dá pra gente aumentar Bravura ou Astúcia Todas as habilidades dele São habilidades de dano E ele é um cara focado no dano Então eu vou pegar aqui dano mesmo Mas Astúcia também seria bom pra ele Pra ele ser ágil e tal Então fica bem tranquilo também É, não dá pra me fazer nada aqui Porém Eu poderia dar uma inspirada na galera Pra vir aqui na Pedra Solar E eu vou pegar o Zu Tá Acho que o Zu vai ser uma boa Aqui pra gente mesmo Então eu vou inspirar ele ali Ele é o cara mais fraco da minha party Na verdade tem esse topo aqui também agora Mas o Zu Ele já Já tem uma presença melhor de combate Eu já consigo usar ele mais e tal Enquanto isso Eu vou dar uma melhorada aqui Vou pegar um pouco de oferenda E vou tentar pra mim pegar o qualizão aqui Exatamente Meu senhor E vamos pegar um pouco mais de fanático Certo Sempre pegando os fanáticos Cara Porque eles realmente ajudam bastante E além disso também A gente já poderia dar uma melhorada aqui No bagulho de oferenda Mano Seria muito bom Ah, ainda não tem como Mas já já a gente vai conseguir Eu tô tentando distribuir bem Tá Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo Né Um monte de habilidades ao mesmo tempo e tal E agora a gente talvez consiga vir aqui nesses caras Mas o sacuzão aqui tá todo fodido Hum, então não vai ter como não Eu precisava dele aqui Na verdade eu não preciso dele aqui não Cara Eu posso usar o Isma O Isma é muito forte contra a Ancestral E isso é muito bom Então eu vou fazer exatamente isso Cara Vamos lá Vamos mandar a Isma aqui E vamos tentar matar E com isso a gente já entra nas duas ilhas Que a gente tem aqui Né Aí a gente foca em tentar dominar uma delas Né Vamos lá Contra os vermelhinhos Mano Esses caras Ancestral Eles também devem ter uma religião Muito parecida com a minha Ancestral é meio força bruta também Até agora eu acho que eu não vi ninguém de Ancestral Que é realmente Ah O foda é que o Ancestral é forte contra a Marala É verdade Eu vacilei mano É verdade Eu não devia ter mandado a Marala É Eu vacilei demais 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 Mas esse cara é forte contra eles Porém Eu acho que no próximo turno A gente vai levar uma salvada Que talvez aqui a gente já perde o jogo Tá Não sei Tudo vai depender das defesas ali Vamos ver Nossa Eu não devia ter mandado a Marala Olha ela deu um contra-ataque Boa Defende ela cara Pelo amor de Deus Ela não pode levar ataques Apesar de serem ataques físicos É tudo Tudo ataque que vai dar crítico nela Boa Mesmo assim né Mesmo na desvantagem total A gente ainda conseguiu ganhar E a Marala ainda conseguiu recuperar a sua vida Nossa a Marala é muito forte Eu dei um tecozão aqui no microfone Me desculpe A Marala é muito forte Em termos de vida Só que Eu posso só levar 50 de dano né Se eu pudesse Se eu pudesse levar 50 bilhões de dano né Mas não Ah ó Mais um ponto de habilidade Muito bom O Zul ganhou ali Beleza Estamos aqui agora com uma Com uma É o Zul tá bem bonzinho já velho O Zul tá Ele só tá meio fraco na defesa né A defesa dele é horrível Mas o ataque dele é até bom mano Até o ataque moral dele é muito bom Ah Muito bom Mas apesar de tudo Ele não tem ataques morais né Não tem habilidades morais Porém Ele tem Algumas habilidades ali Não sei se vocês viram É Pontinhos de habilidade mesmo né Aqui ó Ele tem pontos de habilidade Que eu posso fazer Hum Verdade Será que eu posso Ah Eu posso gastar pontos de habilidade mesmo E eu posso tentar melhorar aqui Hum Eu posso tentar melhorar A garra Qual que é o ataque que ele tem mais É o Crawl né Esse aqui Então eu vou tentar Melhor Ah Tem como eu colocar ele aqui Deixa eu ver qual que é melhor Bem senhores Gastei os pontos de habilidade então aqui Do Zu melhorando A garra Certeira dele Que tava nível 1 pra nível 2 Dá mais dano Isso é muito bom tá Bastante interessante Ele nem sabe Nem tinha mexido ainda nessa parte aí Mas enfim senhores Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então Certo O próximo episódio a gente já começa de fato A adentrar aqui nessas Ilhas que Parece ser muito fortes Inclusive essa aqui tá um pouco mais fraca do que essa ainda Mas Eu acho que já dá pra gente começar A fazer umas batalhas bem da hora E o jogo já começou a ficar bem mais difícil Vocês devem estar observando Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui então Se vocês gostaram e querem que essa série continue Por favor Deixem seu like Isso é muito importante Esquecem também de se inscrever no canal Deixem dicas consultivas aí Sugestões também nos comentários Isso é muito importante O jogo ele é muito Ele é um RPG bem livre mano Que você tem que realmente fazer numa build e tal Isso é complicado tá É uma coisa que você tem que ter uma visão Um pouco mais de longo prazo Isso é um negócio meio complicado Mas Enfim Vamos que vamos Que até agora O culto de bolas lá vai moleque O mapa é bem grande mano Tem Aliás né Bem grande não É Não é tão grande quanto eu imaginava não Só tem mais duas e mais uma ilha É Então vamos que vamos É isso meus filhos Muito obrigado Volta até a próxima Fui